Só no ano passado, a Celeste investiu mais de 350 milhões em novas subestações, novas tecnologias e na manutenção e ampliação das redes de distribuição. Tudo para atender a necessidade de consumo de cada região de Santa Catarina. Mas para que todo esse investimento seja usado da forma mais segura e eficiente, pedimos a sua colaboração. Se o seu desjuntor está caindo, muita atenção, não troque-o por outro de maior capacidade por conta própria. Avise a Celesc, principalmente se você mora em uma área rural, onde é comum a instalação de equipamentos que aumentam o consumo de energia. Ligue 0800 480 120 e solicite orientação técnica para o aumento de carga. Assim, você evita prejuízos à sua propriedade e danos a toda a rede. Uma campanha da Celesc e do governo de Santa Catarina.